O meu nome é Luana Silva, eu toco viola há quatro anos no Conservatório da Tomás de Borges. O meu nome é Constança Santos e o que eu gosto mais de tocar são peças tradicionais. Olá, eu sou o meu nome é Luana Melo e a doutora do Carvalho da Terra faz-me muito bem. São ainda muito novas, mas partilham um estilo musical muito antigo e tradicional que remonta ainda às primeiras povoações no arquipélago. A paixão pelo instrumento de corda, que também é conhecida como viola de dois corações, viola de arame ou ainda viola de doze cordas. Tenho como principal objetivo celebrar o instrumento que é o identitário dos Açores. É uma forma também de mostrá-lo em todas as suas variantes, tanto de construção como de interpretação. E tentar agregar ao fim e ao cabo as novilhas em torno deste instrumento que é o nosso que é a viola da terra. É um instrumento que acompanhou a história dessa gente açoriana, seus lamentos, as suas alegrias. E ao longo dos anos também apresentou diferenças. Dentro das várias variantes há duas que saltam logo à vista, que é a viola de doze cordas, que afina em cinco ordens e que é comum às novilhas, incluindo a terceira. E depois há uma viola que surge só na terceira, apesar de haver alguns registros esporádicos, tanto na graciosa como em São Jorge, que é uma viola de quinze cordas e de seis ordens. As da terceira têm a particularidade da abertura sonora, que era de doze cordas, que era de quinze cordas, é redonda ou oval. Enquanto que nas outras ilhas, habitualmente, surge com dois corações sobre o tampo. Tem de haver variações, duas liras, três corações a fazer cinco bocas sonoras. Portanto, varia depois, mas essencialmente são esses dois tipos, de doze e de quinze cordas. E é no Átrio Superior do Passos, do Conselho de Angra do Heroísmo, que foi lançada a exposição fotográfica Violas dos Açores. Esta foi apenas uma das iniciativas dedicadas às celebrações do Dia da Viola da Terra. Esta exposição foi estreada, digamos assim, no ano passado em São Miguel, por iniciativa da Associação de Juventude de Viola da Terra. Já passou pela Graciosa, está agora na terceira e o objetivo é realmente percorrer todas as ilhas, a mostrar, precisamente, aquilo que falava há pouco, a variabilidade que existe em termos visuais, que é o primeiro impacto que as pessoas têm com a Viola, quer do ponto de vista do número de cordas, quer do ponto de vista da ornamentação. E, ao fim e ao cabo, acaba também por ser uma homenagem aos construtores de Viola, porque muitas das vezes é deles que parte a imaginação para muitos, para muitos do formato e da decoração que surgem nas nossas Violas. Entre os entusiastas da Viola da Terra, destaca-se o professor Lázaro Silva, do Conservatório Regional de Angra do Heroísmo, que teve os seus primeiros contatos com as cordas da Viola quando ainda era criança. Eu comecei nisto da Viola da Terra com 11 anos, na altura chamava-se mestre, com o mestre Laureano dos Reis, que era um professor, um senhor valhote, mas era um grande virtuoso. E eu comecei a aprender com ele, e depois, entre as meias imensas, passei a ter aulas particulares com ele. E depois, quando ele morreu, tive que fazer com muitos colegas meus, tive que ser autodidata. E a minha aprendizagem foi quase toda autodidata. Ouvia os grupos a tocar e ia para casa a subiar, portanto não havia gravadores nem telemóveis, e depois pegava na Viola e tentava. E mais tarde, ingressei nas aulas com o José Luís Lourenço, que era outro virtuoso, e depois fui convidado por ele para ingressar na escola como colega, como professor. E daí até hoje, estou aqui a fazer este trabalho já há alguns anos. E estes alguns anos, na verdade, já são três décadas de descobertas, partilhas e ensinamentos. Ainda no decorrer do mês, acontecerão outros eventos a promover a Viola da Terra, organizados pelos Sons do Terreiro, a Associação Cultural. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aplausos 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 Amém. Amém. Amém.